A Champions League é, sem sombra de dúvidas, o campeonato de clubes futebolísticos mais popular do mundo. Por mais que eu ache que a Libertadores tem muito mais diversão e personalidade para nos apresentar, é inegável que a Champions nos trouxe alguma das melhores partidas da história do futebol. E nenhuma dessas partidas teria acontecido se não fosse por quem? Pela entidade que criou essa competição. A nossa querida UEFA. E é por isso que eu fiquei abismado quando eu descobri que lá em 2001, tempo pra caramba atrás, primeiro ano de vida do PlayStation 2, o que a UEFA fez? Ela lançou um jogo que não tinha Champions League. E o pior é que assim que você liga o jogo, já vem uma intro com a cara 100% da Champions League. Dá uma olhada nisso aí, mano. Que intro da hora, muito bem feitinha, cheia daqueles lances maravilhosos do futebol europeu. Tem o nome do jogador, começa a aparecer, tem transição, não sei o quê. Muito da hora, cara. Chega até perto das intros lendárias daquele brazucas da vida, sabe? E esse estilo dela é tão próprio e tão parecido com o estilo que as aberturas da Champions League dessa época tinham, que você fica todo empolgado na hora que você liga o jogo. Só que aí você entra nos menus que são até bonitinhos, Apesar de que as cores me dão um certo trauma. E nesses menus, o que você encontra? Várias competições no formato daquelas que você está esperando. Tem ali o formato da Champions, tem o formato da Europa League e até aqueles formatos personalizáveis que são muito legais, né? Só que o que todas elas têm em comum? Elas são todas completamente genéricas. Pra você ter uma noção, a gente tem um monte de time aqui, mas não tem as ligas de cada país. Tá tudo bagunçado, os times, mano. Você tem lá time europeus do norte, times europeus do oeste, times europeus do sul, resto da Europa. Essa divisão é a divisão que é feita pra quê? Pra garantir as vagas da Champions. Eu não sei se até hoje em dia é assim, mas eu sei que antigamente era. Então é um negócio completamente bizarro. E quando você vai jogar a competição, ela não é a Champions League. Bem, mas pelo menos tem time pra caceta, mano. Olha a quantidade que o EFA Challenge traz pra gente aí. E além de ter o time, é muito legal. Porque o que que acontece? A maioria desses times, eu acho que todos, eu não consegui ver todos os times, mas todos que eu vi, tem sim os jogadores 100% licenciados. Tá lá o nome de tudo quanto é jogador que você lembrar aí dessa época de 2001, por aí, vai tá lá no time e no time certo, cara. Muito legal. E isso aqui, eu acho que ele ganha de qualquer outro jogo aqui dessa época. Tanto dos PES quanto dos FIFAs, viu? Além dos elencos completassos, você ainda tem sim os escudos dos times, que é muito legal, né? Tem vários escudos aí dos times reais, totalmente licenciados. E também o que? Estádios. Como, por exemplo, o San Siro aí, que tá sempre lá. E é sempre fácil aí de você observar que ele tá no jogo, né? É um design clássico que esse estádio tem. E quando os jogadores estão entrando ali no San Siro, você consegue perceber que as faces tem sim, tem algumas faces reais. Não são muitas, mas nessa época, em 2001, ali, pra ser um dos primeiros jogos aqui do Playstation 2, já tem umas faces bem legais, cara. Por exemplo, esse rival do putaço aí que você tá vendo. E também a face mais realista de todos os tempos. Não precisei nem falar o nome do jogador pra você saber quem é, né? É isso aí. Então, já deu pra perceber aqui que os gráficos também não eram muito fortes desse jogo, né? Porque assim, apesar das cores serem bem bonitas, eu acho o jogo até bem chamativo ali. Ele tem um ar vivo, animado. Só que a parte técnica, quando você começa a olhar o modelo dos jogadores, o modelo das coisas ali, dá pra você perceber que é fraquíssimo pra ser um jogo de Play 2, né? Ele dá muito mais aquela vibe de um jogo do Play 1, só que com as texturas e com a iluminação mais bonitinha ali, né? Parece muito mais que ele é um port realmente ali com, né, melhorado, do que um jogo feito diretamente pro Playstation 2. Sabe qual o motivo dessa impressão que a gente tem? É porque realmente ele é isso. Ele não é um jogo do Play 2. Como todo bom jogo de futebol, ele saiu pra mais do que uma plataforma. Então, ele saiu pra Play 1 e também pra Play 2. E fica bem claro que isso impactou bastante no desenvolvimento do jogo, porque apesar de ser perceptível aí a diferença entre o Play 1 e Play 2, né? Bem grande a diferença, pra falar a verdade. Mas você também percebe que a base do jogo é a mesma. Os jogos são bem parecidos, assim, é o mesmo jogo, só que com os gráficos mais parrudos no Playstation 2. E sabe aonde que isso fica muito mais, muito mais claro? A hora que você dá o play pra ir pra partida. E aí É, é, e não, nada disso aí, nada foi editado nessa tela de loading, nada, nem o tempo e nem o silêncio completo, né cara? Parece ali que eles são muito fãs do Simon e Garfunkel, né? Porque daí eles gostam de ter o som do silêncio. E o pior é que essa demora toda do loading não é só na hora que vai começar a partida, toda vez que tem que dar load é esse tempo gigante de espera. E é pior ainda quando você considera que eu tô jogando aqui, essa versão que vocês estão vendo o loading carregar aí, é num emulador, é num PC, e geralmente o emulador ele faz o quê? Ele dá uma aumentadinha ali no tempo de processamento do jogo, então os loadings acabam ficando um pouco mais curtos. Nem sempre, tá? Mas a maioria das vezes isso acaba acontecendo, então imagina o quanto tempo você ia ter que esperar num Play 2 de verdade, mano, absurdo. Só que aí você passa desse loading e você vai jogar a partida de verdade, e neste momento você começa a se perguntar, será que o loading não é o meu amigo? É, é galera, a gameplay do UEFA Challenge, olha, é sofrível. E aqui não cabe nem aquela desculpa de que ele é um dos primeiros do Playstation 2, a galera ainda tava aprendendo ao utilizar o hardware, nada disso, mano. Porque em 2001 a gente teve também o quê? O primeiro PES da história, Pro Evolution Soccer 1 saiu também nesse mesmo ano de 2001, e a gameplay dele tá anos luz à frente aqui do UEFA Challenge. Se a gente for ser honesto aqui, o Alien 11 4 já tem a gameplay, sei lá, 10 vezes melhor do que essa. O UEFA Challenge aqui, ele ainda parece um daqueles jogos, sabe que o campo é uma confusão? Uma coisa que a gente tinha muito na era ali do Super Nintendo, que ainda não tinha uma inteligência artificial tão bem desenvolvida, assim, era um negócio um pouco mais bruto, vamos dizer assim, né, cara? E aqui, isso dá pra perceber bastante, como ali o campo é meio confuso, as jogadas são meio confusas, você não tem ali meio que uma definição de quem é atacante, quem é meio, quem é zagueiro. É todo mundo muito parecido, até no comportamento, em todas as jogadas que eles podem fazer, velocidade, chute, é uma coisa assim, realmente que fica meio... é confuso. A palavra é confuso mesmo, e aí você acaba ali não se entendendo muito bem, ainda mais quando as mecânicas de jogo em si também são bem ruinzinhas. E uma coisa que prejudica demais essa gameplay, além dela já ser ruim por si própria, é o esquema de controles. Meu irmão, você corre, sabe aonde? Sabe qual é o botão de correr? É o triângulo. Triângulo! Mano, você tem que ficar segurando o triângulo pro mancebinho ali correr, velho! É absurdo isso, porque imagina, toda hora que você quer roubar uma bola, que também vai ser ali no bolinha, ou no quadrado ali, ou você quer dar um chute, ou você quer dar um passe, você não consegue apertar o triângulo e o outro botão ao mesmo tempo. Então, toda hora que você quer chutar, passar, roubar a bola, ou fazer qualquer outra coisa ali, você tem que soltar o botão de correr. O que acaba acontecendo é que você dá muita chance pro seu adversário te fechar, pro teu adversário roubar a bola de você, então você acaba ficando ali meio que, né, preso. Você tem que estar muito livre pra você conseguir fazer as coisas bem feitinhas ali, então é uma confusão geral. Ah, e você deve estar se perguntando também agora, né, então, se corre no triângulo, o que que o R1 faz? Então, eu vou te mostrar só esse lance aí, que foi nesse lance que eu descobri o que que o R1 faz. É, 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 o UEFA Challenge é um daqueles jogos que me fez ficar ainda mais com o pé atrás em relação ao novo jogo que a FIFA tá querendo lançar. Porque se nem a UEFA, que, convenhamos, né, é muito mais organizada e tem muito mais carinho aí pelo futebol do que a própria FIFA, cara. Se nem a UEFA conseguiu escolher direito uma empresa pra fazer um jogo na geração do Play 2 ainda, que é a geração que a galera tava ali, ó, on fire. Tava fazendo um jogo bom de futebol pra tudo quanto é lado. Tem um monte de jogo bom pra Play 2 ali de futebol, cara. Então, se nem a UEFA conseguiu fazer um jogo bom de Play 2 nessa época, imagina só como vai ser o jogo da FIFA nessa época de agora, do Play 5, que não tem jogo de futebol, basicamente, porque o que aconteceu? Os jogos de futebol decidiram virar o quê? Cassino! Então é isso. Além de um jogo ruim, é um jogo que traz uma desesperança para nós. Mas tá aí, esse é o jogo da Champions League que não tem Champions League, beleza? Mas não mais é isso aí, eu vou ficando por aqui. Gostou desse vídeo? Quer continuar ver vídeos assim? Faz com essa galera que tá passando aqui, ó. Vira membro do canal e me ajuda a continuar a produzir esse tipo de conteúdo e também recebe conteúdo exclusivo. Se você é membro do canal, além de você ter esse vídeo aqui editadinho bonitinho, você tem também uma gameplay de eu jogando UEFA Challenge e te mostrando aí, mais ou menos, ele como funciona em tempo real, beleza? Então vai lá, vira membro pra você acompanhar esse conteúdo exclusivo. Tem vários outros vídeos também que saem pros membros e você ainda ajuda o canal a continuar, beleza? Mas é isso aí. Gostou desse vídeo? Quer ver outro vídeo assim? Acompanha esses outros dois que estão aqui. São muito legais. Fui eu que fiz, então eu acho eles muito bonitos, igual a minha mãe me acha bonito. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo e até mais!